O descontentamento com a reeleição de Alexander Lukashenko na Bielorússia fez-se sentir não só nas ruas de Minsk, mas também além fronteiras. A repressão policial foi havia escolhida pelas autoridades bielorussias para calar o descontentamento popular a nível interno, mas foi também a gota de água que fez a comunidade internacional reagir em peso. Para Ursula von der Leyen, a violência sobre quem se manifesta de forma pacífica não tem lugar na Europa. A presidente da Comissão Europeia apela ainda à transparência na publicação dos resultados, lançando a dúvida sobre um processo eleitoral que a oposição classificou de fraudulento desde o início. A vizinha Polónia pede uma cimeira europeia extraordinária para discutir a situação na Bielorússia e lembra que Bruxelas precisa de ser líder nos desafios globais e reagir aos problemas que surgem na vizinhança. O ministro adjunto dos negócios estrangeiros quer a ação clara e decisiva da comunidade internacional. Aleksandr Lukashenko é o único presidente que o país conheceu desde a independência da União Soviética e foi eleito para um sexto mandato com mais de 80% dos votos. Descrito pelos Estados Unidos como o último ditador da Europa, Lukashenko não deixa de contar com alguns apoiantes no cenário político internacional. Entre os chefes de Estado que não perderam tempo a dar-lhe os parabéns pela reeleição estão o presidente chinês Xi Jinping e o presidente russo Vladimir Putin.